Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal com meu amigo Lobinho e com alguns inscritos aqui. A gente vai jogar uma partida de Gartic e vamos ver quem que é o cara que conhece mais sobre Minecraft. Porque o tema aqui é Minecraft, então vamos ver se a gente vai conseguir acertar o que as pessoas desenham, o que a gente desenha, beleza? Então vamos lá né, primeiro vamos ver esse bicho aqui, eu acho que é, o que você acha que é o Lobinho? Coelho? Eu não sei o que é isso não. Coelho? Eu não sei, é um coelho, tá, coelho tá perto, coelho branco. Que que é isso mano? Seria um coelho, tá perto? Coelho tá perto, coelho da montanha, tem tipo de coelho? Oxe, não sabia não, deve ser versão nova mano, coelho, oxe. Pé de coelho, pé de coelho, acertei! Nossa caramba, ah não, eu falei a resposta pra você! Ah galerinha, eu falei a resposta pra ele. Ah não, não. Você se parla? Ah não, meu amigo. Ah mas, ah, entendi a setinha mano. Oh, mas a setinha podia ser vermelha né, poxa. Nossa. Fez a setinha. Ai, ai. Mas tem pé de coelho, ah é mesmo, tem pé de coelho. A sopa, a sopa também, sopa de coelho. É, você, tá bom. É eu, é eu. É uma vaca, é uma vaca. Ah, esse daqui é mal fácil, mal fácil. Porco, porco, porco. Um porco, é um porco, é um porco. Ah, balde. Mal fácil. Balde de água, balde de lava. Mal fácil. De lava. Que que é isso? Mapa. É fácil, é fácil. Papel, papel. Acertei, não, pera, papel. Oh, acertou. Não, eu errei, eu errei. Como assim, papel está fraco? Errou, nossa. Ah, que que eu fiz? Que que eu fiz de errado na outra? Vai, papel ou no final? Ah, eu escrevi, eu escrevi pepel na primeira vez. Nossa, mano. Pepel, tá bom, tudo bem. Uma árvore, árvore. É, deve ser. Madeira. Ah, não, eu tenho para de falar a resposta. Ah, minha resposta. Galerinha, eu tô falando a resposta pra ele toda hora. Ah, não, eu sou muito ruim. Mas, ó, eu tô aí primeiro. Ah, eu escrevi errado, oxi. Ele não sabe escrever madeira, gente. Olha que cabeção. Cabeção não sabe escrever madeira. Não, mas foi certo. Colocou madeira. Foi, foi certo. Ele colocou madeira. Colocou. Ah, buguei, buguei. Tô com 53, tá na metade já. Pra ganhar tem que ser 100 pontos. Vamos ver aqui, que que é isso. Ixi. Ah, não, ah, não. Se você acertar, eu... O que que é isso? Ah, ah, já sei. Ah, eu acho que eu já sei. Caraca, olha, tá. Não é, não? Ixi. O que? O que que é isso? Acho que eu sei, eu acho que eu sei. Ah, sabia. Ah, como assim? Você não sabe o que que é? Você não sabe, Victor. Você não sabe, tá vendo? Você não acertou aí, não. É, eu acertei, acertei. Acertei aonde? Ah, não foi. Não é, olha o tamanho da palavra. Olha a dica. É que eu... Ah, sei. Eu não sei. Como que é o nome? É... Fa... Fa... Nossa, eu não sei. Eu esqueci, galerinha. Como que é? Nossa, eu me sinto um noob agora. Como que chama o negócio? É... Não é porra de osso. É... É alguma coisa... Nossa, e agora? Farelo de osso. Farinha de osso. Farinha de osso. Ah, não. Não é? Não, não é, não. Não é, não. Não, não é farinha de osso. Sério? Não? Eu, eu não. Eu acertei, mas não é farinha de osso. Sim. Ah, não é. Calma aí. Ah, não, não, não. Mas bugou, mano. Iba. Bugou. Ih, bugou. Ih, que pena. Xiii, que pena. Calma aí. Não, não, não. Beleza, galerinha. Chegou a minha vez aqui. E agora eu tenho que desenhar isso daqui. Que que é isso? Gente, eu não... Eu juro que eu não sei. É da nova atualização da água. Eu não sei como... Da água? É atualização. Não, mas você não vai saber. Você sabe de tudo? Você sabe de tudo da atualização da água? Eu não sei de nada. Tá, tá, tá. É, vamos ver. Eu acho que... Caramba, como é que eu vou desenhar isso? Nossa. Eu não sei. Que que é isso, mano? Não, eu tô tentando fazer... Do meu jeito aqui. Pera, assim, assim. Aí tem esse treco aqui dentro da água que ilumina, sei lá. Eu não sei como que é não, mas... É isso daqui, eu juro. Eu não tô entendendo, não sei. Eu juro, é isso que você tá vendo, cara. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Pera, eu vou tentar dizer assim também, porque todo mundo sabe o que é isso. É só você... Tá dentro da água. Tá dentro da água, é de... Da água? Aí tem esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Acho que todo mundo sabe o nome. Errou. Galerinha, olha o tema que eu pego também. Eu não sei. Lanterna? Você fez uma lanterna no mim? Lanterna do quê? Aí é... Que que é isso? É o... O Mar? Não sei. Ah, tô dando muita dica. Não posso dar muita dica pra ele. Mano, não, não. Eu já perdi. Já perdi. Não sei o que é. Galerinha, caramba. Eu acabei de falar a resposta pra ele. É lanterna do Mar. Nossa. E isso daí na nova versão tem isso? Sei lá. Agora eu. Agora eu. Vamos ver que o Lobby vai desenhar. Vamos ver. O Lobby vai desenhar o quê? Isso aí eu não sei como é que desenhar isso. É o quê? Eu tenho que olhar na internet. Não sei. Mas é conhecido? É conhecido? É conhecido? Mano, eu vou dar uma dica. É um bloco. É um bloco. Como é que é esse bloco? Acho que é dessa cor. Não sei. Bloco de pedra. Que que é isso? Ah. Ah, Gil. Não. É um bloco, mano. Eu não sei. Falar a verdade, eu não sei se nem é arranjado. Mas é um bloco. Vou dar o... Ah, como que se escreve? Ah, arenito, arenito. Como que se escreve arenito? Acertei, arenito. Ah, acertei. Ah, é arranjado mesmo? Arenito, acertei. Ah, sei lá. Só sei. Mas é arranjado. É mais ou menos assim. Não sei o que dizer. Que é o que eu faço. É mais ou menos assim. Ah, já sei também. Que que é isso? Ah, tá. Não, tem isso no Minecraft? Ah, já sei. Ah, acertei. Não, como assim? É com R, com R, com R. Como assim? Mas você sabe o que que é, né? É de cortar. Não é tesoura? É, é assim. Por quê? Tá faltando um, então. Tá esquecendo de óbvio. Quantos S tem? Nossa, eu tava escrevendo tesoura com dois S. Nossa. Eu sou muito burro. Eu sou muito analfabeto. Caramba. É o Vitão. Vitão. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Vamos ver o que que o Vitão vai desenhar. Eu acho que vai ser algo de comer, hein? Ih, não é não. Ah! Tem isso no... Vai, vai. Que que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu sei. Ah, tá vendo? Ah, eu acho que eu sei. Batata. Batata o quê? Batata o quê? Quando você bota batata podre? Não, não é. É batata... Nossa! Barata podre. Batata o quê? Olha o que o Su digitou. Barata podre. Probi. Batata... Oxi, eu achei que era batata... Não é batata podre? O que que é? Batata envenenada. Batata estragada. Estragada. O que que é? Eu não sei. Batata de zumbi. Batata zumbi. Não sei o que que é, mano. Não é batata zumbi. Batata zumbi, não foi? Mano, eu não sei. Não sei. É batata alguma coisa. Batata, batata. Jesus. Certeza que vai vir... Ó, ó, vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Batata assada. Batata venenosa. Ah, não. Venenosa. Nossa. O que que vocês estão jogando? A gente tá gravando o Gart. Quem entra aí na sala... Não. Mentira. Ô, Lobi, olha isso. Ah, não. Não tem como. Olha isso, meu. Ah, você perdeu a posição? Não, não. Ah, isso também, mas... O meu... O meu... O que é isso? É do mesmo bloco que você tinha pegado lá. Aquele bloco que você desenhou. Só que é outra coisa, tipo... É uma escada daquele bloco. Se você acertar, meu... Ó, a dica foi muito grande. Cadê o Razul? O Razul, entra na sala aí. Oi, tô aqui. Você tá na sala? Ah, o Razul também tá na sala aí, Lobi. O Razul entra na sala. E eu tô quase ganhando. E ninguém vai acertar. Ele não sabe escrever. Mano, eu já acertei a sua maior palavra. É, escada todo mundo sabe, né? Oxe, o que que era, mano? Nossa. Lembra aquele bloco lá? Você não lembra? Você não lembra aquele bloco lá? Aquela areia lá? Sim, só que eu tô bugando em alguma coisa. Ele não sabe escrever arenito. Escada de arenito. Mano, como que escreve arenito? Eu tô meio errando, eu acho. Mano, não é escada de arenito. Eu escrevi, eu escrevi certinho, mano. Ah, tá. É no plural, é no plural. É escadas, é escadas. Ah, escadas, mano. Oxe, não é? Ah, por causa do S, lá, mano. Oxe. Ih, peraí. Caramba. Eu esqueci desse detalhe. Eu tô aqui hoje, tô escrevendo. O que tá acontecendo? Oi, vídeo. Cesa do Orson. Oi, vídeo, salve, vídeo. Oi, vídeo. Ah, eu acho que eu sei. Eu caí. Que é isso? Que que é isso? Panela. Panela. Manicastinha, panela. Ô, o Bícero, eu tô aqui, Haki. Que que é isso? Tá escrevendo, arrasou. Não, 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 não. Não é justo. Arrasou. Não é justo. Arrasou. Arrasou. Não, denuncia ele. Quem é que tá nervoçando? Denuncia ele. Denuncia ele. Denuncia ele. É a case, é a case, não. Denuncia, denuncia, denuncia. Todo mundo acertou, só a Nike não acertou. Eu acertei sim. Ah, ela mandou. Arrasou, tá. Hã? Beleza. Fala, fala nada. Tá anotado aqui. Anotado aqui. É, ixi, tá anotado. Agora, vamos ver o que que esse cara tá desenhando aqui. O que que é? O que que é? Não, não é, já botei. Nossa, o que que é, mano? Mensagem de trabalho. Que? L? Lão, como assim? Não é lá. Que? Será que é da nova versão? Não entendeu nada desse desenho. L? Que? Que? O que que é com L? O que? Todo mundo acertando, por que a gente não sabe? Eu me sinto um noob. Eu me sinto um noob. Que que é isso? Não é lente. É um cubo e tem um negócio. É lá. Que? Ah, tá. O que? O que? Não é livro. Não é livro. Eu pensei que fosse livro. Que que um livro vermelho? Como assim? Lindo vermelho. Ah, eu acho que eu sei o que que é. Eu pensei que poderia ser uma mesa de encantamento e ter ela botando pro livro, sei lá. Ah, acertei. Ah, Lobinho, você vai falar. É o que, Lobinho? Dá uma dica, Lobinho. É um presente, é um presente, é um presente. Que? O que que tem em um presente? O que que tem em um presente? Ah, tá, já sei. Que conversa com ela. Ué, mas isso tem no Minecraft? É, não sei. É a nova versão. Ah, nova versão tem vários presentes, é verdade. Ah, não. Eu perdi. Seu Fih ganhou. Me afirme. Me afirme. Ih, me afirme. O Lobinho tá... O Lobinho é pai de família. Eu não. Eu tô no meio. Pai de família, Lobinho. Mas, vamos esperar o Lobinho desenhar, que a gente finaliza aqui o nosso primeiro vídeo de Gatic aqui, jogando com nossos amigos. Eu não desenhei, hein? Vou finalizar com a chave de ouro. Olha só, a chave de ouro. Ah, eu não desenhei. O que que é isso? Olha, só pegar as cores aqui, vocês vão perceber. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tá. Ah, não. Muito fácil. Nossa, que fácil. Era fogo. Mas, galerinha, esse foi o vídeo. O Razo não desenhou. O Razo não conseguiu desenhar, coitado. E... Mas na próxima eu vou desenhar. Coitado, ele vai ficar bravo. Tá triste, galera. Tá triste. Mas, galerinha, é o seguinte. Eu vou deixar o canal de todo mundo que participou aqui na descrição do Razo e do Lobinho. Então, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. É isso. Até a próxima. E fui!